E aí galera, vim trazer pra vocês um top 10 de ánimos de animes diferentes. Sim, você vai encontrar tudo com TA anime aqui. Naruto, Jujutsu, Kaisen, One Piece, bem 10 de anime, Pokémon e muito mais. Tem várias ánimos incríveis, uma melhor do que a outra. Eu garanto que pelo menos 5, 6 ánimos diferentes, eles vão achar aqui que eles vão amar com certeza. Claro que antes de eu mostrar tudo, já deixa aquele like fera pra ajudar o canal. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e comenta aí galera. Qual é o seu anime favorito? O meu é Fire Tail. Qual é o seu? Deixe aí nos comentários. Vamos ver quem mais gosta de um anime. Então, bora pro vídeo e vamos nessa. Galera, no nosso décimo lugar nós temos simplesmente a Kimetsu no Massa. Sinoado incrível e muito bem feita de Demon Slayer. Essa lado vai te trazer a experiência própria de estar no mundo de Demon Slayer. Dentre os trajes básicos dos personagens da obra que vocês vão poder utilizar. Estou mostrando a merda, mas alguns tem vários outros. Você também vai ter a opção de você poder customizar seu personagem de acordo com o que você quer aqui. E estão conseguindo cabelos, roupas, utensílios básicos, tipo chapéus e muito mais de outros personagens da obra. Desde os caçadores de Oni até mesmo os Onis também. Então você pode, por exemplo, virar o Akasa da vida. Ou virar tipo o Tanjiro também. Temos as marcas de caçadores também pra você utilizar. Temos vários e vários Kinkens juntos de vários Onis diferentes aqui. Os que mais se destacam aqui claramente é do Gyutaro que você pode utilizar. O do Akasa também. Mas claramente você tem que se tornar um Oni pra poder utilizar esses Kinkens juntos. Tudo bem? Aí vocês vão ter aqui a opção de ser Oni. Eu não sei se tem a cura de Oni. Mas vocês vão ter aqui a opção de poder se tornar um Oni. Basicamente. Aqui ó. Aí você vai se tornar um Oni e ganhar os poderes de um Oni. Igual disso os Kinkens juntos pra você utilizar. Aqui ó. Tem vários Kinkens juntos que só funciona se você basicamente for um Oni. Também você vai ter a opção de ter várias e várias respirações diferentes. Dentro da respiração da água, do sol, da lua, do vento, do som e etc. Pra você utilizar. Com várias e várias Nishirins de modelos e cores diferentes. De acordo com o que você curtir. Isso também é bem simples da Ado. Você agacha pra você trocar a forma da respiração. Cada Nishirin uma mais bonita com a outra. Cada um com um design próprio baseado assim num anime de Demons Lay. Então você pode ver que as elas são bem fiéis aos personagens que utilizam essas Nishirins. Basicamente. Bem fiéis ao design das Nishirins originais. São muito bonitas. Fácil e simples de se usar. E te traz uma experiência própria. Essa Ado é igualzinho o modo de Java de Demons Lay que nós temos lá. E a experiência é muito incrível e muito boa. Além de tudo isso tem vários inimigos incríveis. Desde luas até rachiras e muito mais pra você enfrentar. E galera. Nosso nono lugar nós temos basicamente a Dragon Ball Aminies. Sendo uma das melhores e mais incríveis Adons de Dragon Ball. Primeiro você tem um sistema de customização. Você pode escolher a cor de pele do seu personagem de acordo com o que você quiser. Pode escolher o cabelo também. Vários cabelos. A cor da aura. Você quer bem do mal ou neutro. E muito mais galera. Tem até um barra functio. Se você quiser testar tudo. Que é o barra functio teste aqui. Pra você liberar praticamente tudo da aula. Isso daqui é só pra você testar mesmo. Aí na Adonci ela tem bastante conteúdo. Ela vai testar transformações básicas. Super Saiyajins 1, 2 e 3. Claro que eu não vou mostrar tudo. Mas vou mostrar uma aqui de exemplo. Pra vocês estarem vendo. Isso daqui é o Super Saiyajins 2. Mais lendário. Aí você vai ter o 3, o God, o Blue, o Rosé e etc. Temos até transformações únicas. Como o Instinto Superior. E até a transformação Celestial. Muito linda. Aí além de tudo isso. Você vai ter também uma quantidade imensa. De roupas diferentes. Podendo utilizar aqui a roupa. Criando seu personagem com a roupa que você quiser. Como vocês podem ver. Roupa do Bardock. Do Broly. Do Broly. Do Dragon Ball Z. Do Vegeta. Goku. Até do Goku Black. Do Xenoverse. Vai ter muito mais. Também opções de máscara diferente pra você usar. E outras roupas de outros personagens. Até óculos tem aqui. Então você escolhe do jeito que você quiser. Aí você pode montar do jeito que você quiser. Com a roupa que você quiser. Tendo alguns ataques. Como o Ki. O Big Bang. A Jake Dama. Kamehameha. Ki Blast. E outros diferenciados pra vocês. E tudo mais. Além disso. Você tem também a opção de poder customizar seu cabelo. Cortar seu cabelo. E várias armas diferentes. Além de outras coisas incríveis. Que vão te trazer uma experiência própria. E única. Que é igualzinho. Está no mundo de Dragon Ball. Então você vai se divertir bastante. Ter vários objetivos e missões incríveis. E jogar demais com essa addon. E galera. No nosso oitavo lugar. Nós temos essa addon incrível de Demon's Day. Essa daqui é uma addon bem parecida com o modo de Java de Demon's Day. Trazendo uma experiência própria e única. É bem simples de se usar. Você só precisa agachar. Para conseguir utilizar a sua respiração. Porque na variação boa de respiração. Você vai ter todas as respirações do Tanjiro. A da água e do sol. Entre outras aqui também. Aí você vai ter toda uma experiência do que é estar no mundo de Demon's Day. Na questão de roupa. Tem a roupa de todos os Hashiras. Todos os personagens da obra. Zenitsu, Tanjiro, etc. Temos cabelos. Máscara. Tem roupa de vários unijos importantes. Kokushibo, Kaigato. Tem também o Gyutaro, Doma, Wakasa. Entre outros da obra. Tem várias e várias construções que vão gerar ao longo do mundo. Que vão ser basicamente construções relacionadas a obra. Tipo o Castelo do Infinito, entre outros. E tal. E tem também vários Kenkejutsu. Kenkejutsu do Gyutaro. Kenkejutsu aqui do Doma. Kenkejutsu do Wakasa. Entre outros. Até da Nezuko vai ter. Aí de respiração. Vocês terão respiração da pedra. Da flor. Da água. Do amor. Respiração do inseto. Respiração da neva. Das chamas. Do sol. Respiração do vento. E respiração do trovão. E do trovão negro. E várias outras. Respirações diferentes. Com várias lixerins exclusivas. E uma mais bonita que a outra. Trazendo uma experiência própria. E muito incrível. Do que é estar no mundo de Demons Day. Não precisa se preocupar. Todos os Onis mostrados na obra. Vocês vão encontrar aqui. Então você vai poder derrotar. Ou se vingar do Akasa. Caso você tenha vontade. Igual eu. Ou você também pode enfrentar os Hashiras. Poderosos. Rengoku. É o... Agora esqueci o nome dos outros Hashiras. E muito mais pra vocês. E pessoal. No nosso sétimo lugar. Nós temos simplesmente. A Naruto Teamate. Essa addon muito legal. Divertida. E uma addon bem simples de se jogar. Uma addon basicamente de craft. Essa addon além de você ter o sistema inicial. Podendo escolher o clã que vocês quiserem. Como vocês viram. Tá aqui simplesmente o negócio no chão. Mas você escolhe o clã que você quiser. Tem também o sistema de loja. Tem o clã inicial. E muito mais. Aí vocês também terão vários modos de vários clãs. Esses são os Suzanas dos Uchihas. Mas também terão modos do Zuzumaki. Também. Teremos modos aqui. Pra quem gosta de biju. Também vai ter de vários e várias bijus. Principalmente da Kurama. Sendo a minha biju favorita. Cada um tem seu biju favorito. A minha é a Kurama. Aí vai ter modos desde o manto de chakra. Manto de sangue. Vai ter os clássicos MK1 e MK2 das bijus. Que é muito lindo. Até os modos Rikudou de cada um dos bijus. Isso vale desde o Shukaku até a Kurama basicamente. Todos os bijus. Terão também uma variação muito grande de Mangekyou Sharingans diferentes. De gostos e modelos diferentes. De acordo com o seu gosto e tal. Aí tem Rinnegan Supremo. Rinnegan Azul. Vermelho. Dourado. Rinne Sharingan também vai ter aqui. Podendo se tornar praticamente um deus aqui no mundo de Naruto e tudo mais. Tendo Karma. Karma do Buruto. Karma do Kamaki. E muito mais. Tendo roupas. Byakugan. Modo Jubi. E muitas outras coisas incríveis. É um ano que vai trazer uma experiência própria. Incrível. E além de vários e vários modos diferentes. Também temos bosses. Tem todas as bijus pra você enfrentar. Mas também tem bosses aqui. Como Cold. O Jiren. Entre outros personagens que foram mostrados na obra de Boruto. E muito mais pra vocês. É um ano que vai trazer uma experiência muito boa. Legal. E divertido. Incrível. De Naruto. E pessoal. No nosso sexto lugar. Nós temos simplesmente essa adon incrível de Pokémon. Que é a Pokémon Serp. Sendo uma das melhores ou mais incríveis adons de Pokémon no geral. Primeiro você vai ter uma experiência muito incrível. Do que é estar no mundo de Pokémon igual o Pixelmon traz. Ou jogos de Pokémon. Tendo basicamente quatro gerações pra você escolher. Kanto. Rô. Jortô. Rô. Ensinou. Aí você vai escolher aqui. Tem vários Pokémons. Como Kanto. Tem muitos Pokémons até exclusivos. Como Pikachu e Irving. Você pode escolher o Pokémon que você quiser. E ele vai ser seu inicial. Basicamente. Essa adon vai trazer uma experiência muito incrível. E muito bem feita. Podendo localizar os Pokémons. De acordo com o local que eles normalmente spawnam e tudo mais. Trazendo aquela experiência de poder caçar seus Pokémons. Tracar Pokébola. Capturar. E tudo mais. Até o sistema de batalha vocês vão ter. Vocês vão ter desde player contra player. Até mesmo enfrentando outros Pokémons. Ou até mesmo inimigos e NPCs. Vocês também vão ter aqui o sisteminha. Pra você poder montar. Ter amizade com seu Pokémon. Fazer carinho. E tudo mais com ele. Como se ele fosse seu amiguinho. 100% galera. Aí além desses itens. Esses modos básicos. Você vai ter vários TMs diferentes. Pra você usar. Que você que gosta de um estilo mais competitivo. Tem Mega Evolução. De Charizard. De Blastoise. Entre outros Pokémons também. Tem itens básicos. Doce e raro. Tem também itens de montaria. Tem a bike. Tem até o de experiência. Pra trazer experiência pros outros Pokémons. Que você tem. Reviver. Poções e muito mais. Tem umas roupinhas bem legais e tal. Tem aqui também lendários. Nós temos aqui um sistema próprio. Que você tem oferendas. Que você dá no portal. Exponindo alguns lendários. Como os hábitos. Articuno. Monstres. Os 3 cães lendários. E até mesmo esse daqui. Que é o Giratine. Tem fóssil. Tem várias e várias Pokébolas. Tem um sistema todo. Pra você plantar. Pecorne. Entre outros itens. E muito mais. Essa é a dovanta de treino de penície. Incrível. Que é igualzinho. A gente está no mundo do Pokémon. Pode ver que tem um sistema de batalha. Que basicamente. Com aquela musiquinha clássica do Pokémon. Pra você estar lutando aqui. Você tem que soltar o seu Pokémon. E começar a batalhar aqui. Usando ataques e tal. E o negócio de turno. É igualzinho. Você está jogando qualquer jogo de Pokémon. A experiência que você vai ter. É muito incrível. E muito boa. Basicamente. E galera. No nosso quinto lugar. Nós temos simplesmente. A Peas Fruit. Sendo uma das melhores e mais incríveis addons de One Piece. Essa daqui. É uma das addons que mais trabalha. Tudo de One Piece. Primeiro. Vocês vão ter raças aqui. Vendo uma raça aleatória. E apesar da raça que você escolher. Você vai ter golpes e ataques exclusivos dessa raça. Que é muito legal isso. Trazendo uma experiência própria com cada uma das ratas. Você pode escolher. Entre ser um pirato. Um marinheiro. Um caçador de piratas. Aí você vai ser aqui. Tem também o sistema aqui. De você achar certos locais. Tem a localização. Você tem que ocupar de level. Para liberar esses locais para vocês. Tem várias roupinhas. E tal. Tem o sistema básico de hack do armamento. Temos aqui várias e várias raças. Aí tem raças do ciborgue. Tridão. Skypiea. Minky. Humano. E várias. Cada raça tem seu sistema de evolução. Até o poder despertado da raça. Como vocês podem ver. Tendo várias despertagens diferentes. Com poderes e modos exclusivos do seu despertar. E várias formas diferentes da sua raça. Aí além de ter tudo isso de raça. Nós temos algumas. Alguma anomia. Como é um reboot total. Nós não estamos lotando de alguma anomia. Mas tem várias. Tendo como principais alguma anomia. A do raio. A das chamas do Ace. A da luz. A das sombras. Tem a do veneno. E tem também a da barreira. E temos também até a da Big Mom. Aí de alguma anomia de criaturas. Então a gente tem a do leopardo. A do dragão do Kaido. A do crocodilo. E também a do elefante. A do mamute basicamente. Além disso tem várias roupas diferentes. Para você utilizar. E tal. Tem um sistema próprio. Caso você queira ser um espadachim. Tendo várias espadas diferentes. E tem todo o sistema de treinamento. E você aprende habilidades. Não importa qual espada você tenha. Você aprende habilidades. Não é focado tanto na espada. Mas sim nas habilidades. Tendo vários ataques diferentes. De acordo com a habilidade que você quer aprender. Tem ataques de fogo. De ataques rápidos. Corte rápidos. De tornado. Entre outros. Mas são habilidades que você aprende. Então você meio que aprende. Mesmo que você tenha outra espada. Você vai ainda saber essas mesmas habilidades. Achando muito legal. Porque isso abre um leque. Muito bom. Para várias possibilidades. E não importa qual espada você tenha. Você vai ter realmente uma batalha incrível. Tem também armas. Para quem quer ser um atirador. Entre outros. É uma dor muito completa. Muito bem feita. Tem barcos e tal. Traz uma experiência muito incrível. Do que é estar no mundo de War. Agora no nosso quarto lugar. Nós temos simplesmente. A Naruto World. Sendo uma das armas mais incríveis. Mais bem feitas de Naruto no geral. Além de você ter um sistema próprio. Aqui que você inicia. Se ia ter alguém que cai. E tudo mais. Para você jogar. Tem também um sistema de missão. Que vai da clássica história de Naruto clássico inteira. Para você jogar. E se divertir com vários inimigos. Exclusivos da ADO. Além de tudo isso. Temos aqui algumas roupas básicas. Aqui não é. O foco da ADO não é tanta roupa. Mas temos algumas roupas básicas. Temos algumas armas também. E tendo até o Hasen no Juri Ken. Como armor. E Shidori. E muito mais. Só que o que mais se destaca na ADO. É na questão dos modos. Temos ícones incríveis. E vários modos incríveis. E muito bem feitos. Que nem exemplo aqui. Temos o modo de Hagoromo. O modo do Jubi de 10 caudas. O modo Jubi Rikudou. Para vocês usarem no geral. Tem até o modo Kaguya nessa ADO. Temos até a função do Tencingan com o Barion da Kurama. Tendo modos muito incríveis e exclusivos nessa ADO. Além disso. Vai ter os básicos Susanas. Desde o Susanas forma 1, 2 e 3. E tal. Tem aqui o Hini Sharingan. Para vocês usarem. Tem Sharingan. Sharingan normal. Do Kakashi. Do Obito. E etc. Hini Angan Supremo. Também dos personagens. Kakashi. Sasuke. Obito. Até Mangekyou. Temos Mangekyou normal e Eternos. Exemplo aqui. Temos Mangekyou normal. Exemplo aqui. Mangekyou normal do Kakashi. Barra Obito. E Mangekyou eterno do Kakashi. Barra Obito. Então é muito legal. Tem Mangekyou eternos exclusivos dessa ADO. Tem os modos Senins clássicos. Das Cobras. Dos Sapos Incompletos. Dos Sapos Completos. Até mesmo do Filho da Orochimaru. Vai ter. E muito mais. Tem Mangekyou exclusivos também. Tem aqui modos exclusivos. Mostrados na obra de Boruto. Como aqui o modo da Delta. Do Daemon. Entre outros. Byakugan ativado. Byakugan selado. Byakugan tsuki. E tudo mais. E tal. Tem Byakugans como é do Tensei. Tem até os deuses Otsuki. Pra você que gosta. Deuses Otsuki básico. E versão original. E temos até os modos da Kurama. Desde o MK1 da Kurama. Pra você que é fã. MK2. Tem também o Rikudou da Kurama. E os Barions. Que é a coisa mais linda do mundo. É os Barions dessa ADO. É muito bem feito. Cada Barion. Um mais lindo do que o outro. E além de tudo. Tem um sistema próprio. Que você tem que craftar os modos. Mas você também tem que ter chakras. Você tem que craftar o fruto do chakra. Pra liberar mais chakra. Pra você upar. É um ADO realmente incrível. E muito boa de Naruto. Então pessoal. No nosso terceiro lugar. Nós temos essa ADO incrível de Jujutsu Kais. Que é a ADO Jujutsu Kais. Igual ao modo de PC. Melhor coisa. Você vai poder escolher a técnica que você quiser. Tendo várias técnicas diferentes. Pra você usar. E muito legal. Mas um que se destaca bastante. É a do Kenjaku aqui. E tal. Você pode até ter a técnica dele. Tendo várias outras técnicas. O Jô. O Sukuna. O Shosu. E vários outros personagens da obra de Jujutsu Kais. Além disso. Você vai ter várias armas amaldiçoadas. Pra você usar. Então você vai ter as técnicas dos personagens que você gosta. Até que vocês não gostam. Também vai ter. Temos vários trajes e roupas. Pra você utilizar. De acordo com o que você curte mais. Aqui ó. Trajezinho do Itadori. Pô. Itadori. Ah. Trajezinho clássico de Feiticeia Jujutsu. Ah não. Traje do Kusakabe. Ah não. Traje do Hajime. Ah não. Traje do Kenjaku. E etc. Aqui. Pra você usar. Até o sistema de level. Tem na ADO. Que você tem que upar. Matando maldições. Basicamente. O sistema de level é bem isso. Quanto mais você upar. Habilidades e também energia amaldiçoada. Então você começa com pouca energia amaldiçoada. E você vai upando cada vez mais. O legal. Que até a técnica do Kenjaku é fiel ao anime. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Exemplo. Personais que vocês vão ter pra enfrentar. Vai ser Diogo. Drago. E etc. Pra você enfrentar. Então você vai ter. Todos os personagens mostrados na obra. Desde Feiticeiro. Até as maldições. Pra vocês enfrentarem. Deixa eu ver. Esse daqui ó. Mas o mais interessante. Que as técnicas são bem fiéis ao anime. Ou até o mod de Java. Basicamente. Deixa eu só. Matar aqui o personagem. Pra vocês verem. Que nem a técnica do Kenjaku. Você consegue roubar o corpo do personagem. Aqui você também vai conseguir. Exemplo aqui. O Satoru Gojo. Ele morreu. Ele tá caindo no chão. Eu vou clicar nele. E roubei o corpo dele. E eu simplesmente me tornei nele. E você pode ver que eu consigo usar as habilidades. Do Satoru Gojo também. Isso você vai poder fazer com praticamente. Qualquer personagem da obra. Aqui. Praticamente eu acho que todos os personagens. Você vai conseguir fazer isso daqui. Que nem aqui. O Sukuna. Deixa eu matar. Aí ó. Matamos o Sukuna. Aí você vai clicar aqui ó. Pá. Eu clico aqui. Deixa eu só clicar certo. Pronto. Agora eu virei simplesmente o Sukuna. E tem suas técnicas basicamente. E é assim. É um lado muito fiel. Ao anime de Jutsu Guys. E ao mod de Java. E galera. No segundo lugar. Nós temos essa lado incrível. E muito boa de Dragon Ball. Basicamente. Primeiro. Você pode criar o seu personagem. De acordo com o que você quiser. Tem várias raças diferentes aqui. E tal. Aí você pode escolher. Um mais interessante. Gênero. Você pode escolher. Entre homem ou mulher. E a mulher também vai ter cabelos exclusivos. Que são cabelos femininos. Para você. Você pode escolher também. Tem homem. Com variações de cabelos diferentes. Para você escolher. De acordo com o que você escolher. Até os cabelos variam. Você pode escolher a cor do seu Ki. E muito mais. Criando o personagem. De acordo com o que você quiser. Do Dragon Ball. Além disso. Tem aqui o sistema básico. Para você upar. Tanto força. Velocidade. Que vida. Tem também aqui. As habilidades. O seu passo. As transformações. Tem também aqui. O sistema de missão. Que vai desde o Dragon Ball clássico. Até o Dragon Ball. A saga do Goku Black. Que é o Dragon Ball Super. Tem também o treino. Para você treinar. Tem sala do tempo. E tudo mais. Para vocês. Tem também aqui. Igualzinho o Dragon Ball. Para você estar upando o seu personagem. E o mais interessante. Além de várias transformações. Que tem. Que eu já vou mostrar. Bem rapidamente. Para vocês. Temos aqui. O brinco potara. Para você fundir com seus amigos. Tem várias e várias roupas. E itens customizativos. Como a aura de anjo aqui. Você pode criar. E utilizar o item. E a roupa que você quiser. Criando seu personagem. De acordo com o que você gosta. Craftando a roupa. Que você achar melhor. Para o seu personagem. Tem até espada zen. E outras espadas. E armas também. Para você que gosta de lutar. Com uma espada. Com uma arma mano a mano. Mas para você que gosta. De ter ataques. E poderes especiais. Também vamos ter. Desde ataques. Como teletransporte. O ataque de explosão de energia. Aquele disco de energia. Do Kuririn. Kamehameha. E até mesmo. Jekitama. E outros ataques aqui. E tudo mais. Tem a sete esferas do dragão. Para você chamar o Sheilong. Tem a nuvem voadora. E tal. E tem além disso. Basicamente as transformações. Que é bem simples. Aqui na aula. Para vocês utilizarem. Deixa eu só põe a TP aqui. Arroba A. TP. Para vocês darem uma olhada. De como está as transformações. Mas tudo muito bonita. Basicamente. Deixa eu põe aqui no TP. E pronto. Temos aqui o TP. E agora é só vir aqui. E você compra a sua transformação. Podendo liberar várias formas diferentes. Vai finalizando. E vai comprando as transformações que tem. Claro que tem transformação que é exclusiva. Que você tem que comprar com isso. Tipo instinto superior. E muito mais. E para você virar. Só você vir aqui. E escolher a transformação que você quer. Ah. Super Saiyan Zoom. Vai carregar aqui uma aura. De uma animação incrível. E é muito igual ao Dragon Ball. Que você tem. Além de ter um sistema incrível. De missão. É uma das melhores addons. Já feitas até hoje. De Dragon Ball. Com certeza. E é muito legal. A experiência que você vai ter com essa addon. É muito incrível mesmo. Aqui tem até o Blue Rosé. Blue Evolutio. E tudo mais. Mas então tem uma certa. Vamos dizer. Um certo carinho com essa addon. Muito boa. E muito legal. E galera. No nosso primeiríssimo lugar. Nós temos simplesmente a addon. De One Fruit 2. Primeira coisa galera. Essa addon tem um sistema de customização. Você pode escolher entre homem e mulher. Escolher a cor dos olhos que você quer. O olhos que você quer. Escolher o cabelo. A cor do cabelo que você quer. Escolher a cor de pele. E até escolher se você quer ser pirado e marinheiro. Além disso. Você pode escolher sua raça. Humano. Miki. Tridão. Pode escolher também aqui. O seu tipo de profissão. Carpiteiro. Arqueólogo. Cozinheiro. Médico. E etc. Até tirador tem. E muito mais. Tá. Primeiro de tudo. Galera. Com certeza. Essas aqui andam as melhores addons. Já feitas até hoje. De One Piece. Isso não tem nem dupla nenhuma. Outra coisa. É um addon muito fácil de jogar. E muito divertida. Tem um sistema de level up. Que você vai upando. E tudo mais. Além de ter um sistema de missão. Qual você paga. Para fazer a missão com algumas moedas. E ganha recompensas de ripens. Exemplo aqui. Eu pago 5 moedas para enfrentar. Para fazer essa missão. E eu ganho de recompensa isso. A certos inimigos daqui. Ah derrota 5 piratas. Aí tem. Vai avançando. Aí tem missões mais avançadas aqui. Aí você vai começar com as missões da saga de One Piece. Ah derrota Nami. Derrota o Alvida. Aí tem o Morgan. Tem aqui outros personagens. Até Chopper. Então você vai enfrentar desde o Chapéu de Palha. Até os vilões que o Chapéu de Palha enfrentou. Cada um ele vai ter drops. Ou vai ser alguma parte da roupa do personagem. Ou a roupa do personagem. Ou alguma arma que ele usa. Até tendo aqui o estilo 3 espadas. Centúrio dos ouro. Chapéu do Luffy. O estilo de luta do Sanji. Aí você. Quando você vai upando. Você vai upando para outros levels. Tem o level 3. Com outros inimigos. O Bug. A Nickel Robin. A Long. Don Krieg. E outros. E além de tudo isso daqui. Também tem o nível 4. Tendo os caras mais fodões de todos. Tem o Kuma. O Morgan. O Inel. Tem o Ace. Tem também aqui. Esse daqui que eu não sei quem é. O Barba Negra. O Crocodile. Tem também aqui o Milhawk. E até mesmo o Shanks. Para você enfrentar. E além de tudo isso. Tem o sistema aqui. De roupa. Que você pode. De loja. Que você pode comprar roupas. E itens. Com matadura. Né. Que se você lutar com um inimigo mais forte que você. Normalmente você sangra até morrer. Né. Além disso. Tem o sistema próprio de maestria. Igual a One Fruits. De Roblox. Basicamente. Qual você compra. Tendo uma arma. Ou um Agumanumi. Que você comeu. Você tem que upar ela. Você já não começa com ela no máximo. Então você tem que upar ela. Começando só com o modo inicial. Da arma. Ou da Agumanumi. Você liberando novas técnicas. Novos golpes. Cada vez que você derrota um inimigo. De acordo com o inimigo que você derrotar. Vai ser mais maestria que você vai ganhar. Tendo várias e várias armas. Tem arma do Milhawk. Tesouro. E outro mais. Tem o sistema próprio. De Haki. Tem roupas de pene. Que várias Agumanumi. Agumendo raio. Da areia. Das sombras. Da borracha. Das chamas e tal. E muita coisa. É um ano muito incrível. Que te traz a experiência própria. E única. De estar no mundo de One Piece. Assim. Basicamente galera. Essa é o top. Das 10 melhores animes. De animes atuais. Para você jogar. Eu espero realmente ter gostado. Não esqueçam de like. Que ajuda demais o canal. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Falou. Fui. E não esqueçam. Todos os links. Na descrição do vídeo.